Na nossa vida, tem momentos que nos exigem um certo controle emocional, para que possamos estar menos reativos e mais descontraídos. E desta maneira, conseguir fluir nos acontecimentos, enxergando as possibilidades diante das dificuldades. E é para isto que eu trouxe uma técnica especial para você começar o seu treinamento de reprogramação emocional. É muito simples, basta alguns instantes do seu dia. Sente-se numa cadeira ou deite-se ao solo e afaste seus joelhos, soltando as mãos sobre as pernas. Então, feche os seus olhos e realize uma inspiração bem profunda e ao expirar, tente descontrair e encaixar o corpo de maneira estável e confortável. Atente para tudo o que acontece da pele para dentro. Desperte conscientemente para a vida dentro de você. Calor, energia, seu coração pulsa, o sangue circula, seu corpo aquece, a respiração se aprofunda, se torna uma usina, vibra para além dos seus poros como um sol. É com esta energia que você imagina com riqueza de detalhes o seu sonho. Crie algo que você deseja realizar. Observe a sua meta se alinhando ao seu propósito. Sinta o seu coração bombando este fluxo de energia singular, expandindo esta imagem de maneira ainda mais nítida. Admire esta imagem. Faz parte da natureza humana emancipar e evoluir. E você agora assume sua conduta em aplicar o melhor, tecendo fio a fio. Cada passo que você empreende, ecoa em seus resultados que se multiplicam e enaltecem, firmando uma trama de solidez e soluções inovadoras. Atraindo pessoas comprometidas com e como você. O universo se abre, facilitando o caminho para este tesouro precioso que é o seu futuro. Sinto transbordar desta alegria, genuinamente reverberar em cada célula do seu corpo. Suaviza suas expressões e aflora um leve sorriso. Esta imagem que agora é a sua obra de arte, você carimba em seu coração e sua mente. Reforce diariamente esta mentalização, transformando-a em um comburente para trilhar os seus objetivos. Inspire profundo e lentamente. Abra os olhos. Estar mais consciente e centrado no seu propósito lhe dá mais segurança e confiança para que você possa expandir com todo o seu potencial. Vem comigo que teremos mais ferramentas nos próximos vídeos. Até lá!